Você tem uma postura ideal para tocar bateria e prevenir lesão? Você tem dor no pescoço, dor na coluna? O ideal, quando você for tocar um instrumento musical, é que você se mantenha o máximo possível relaxado. A postura no banco, sendo de forma bem adequada, vai prevenir lesão. Então, quando você estiver tocando bateria, o grande lance é você ter os ombros relaxados o máximo possível para que você não crie tensão em ombro, no pescoço, na região lombar e assim comprometendo sua vida e trazendo lesão a curto, médio e longo prazo. Fique aqui que a gente vai falar de mais coisas interessantes sobre saúde de músico aqui na Liverpool. Um grande abraço para você! Tchau! 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 Tchau!